Olá, olá, gente! Aqui é a Kel. Está começando mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Agora eu te abro pra vocês o react do episódio 14 de Jujutsu Kaisen. Assine-se, seja membro. Com ele você está tendo acesso antecipado aos reacts de Jujutsu Kaisen e aos benefícios. Vai ser o primeiro link aqui embaixo na descrição. E vamos começar o react. Oh, a água se termais? Mano, deve ser muito quente, né? Ah, é o cara que quase foi de F com o pelo de Gojo, né? Mano, não é esse que é charuto. Olha o encosto. O cara está morto. Você também parece bem desgastado. Ah, gente, sabe o que eu descobri? Sukuna e Yudja são meus inimigos. Ah, jura? Eu vou pensar que tudo começou porque do nada achei um brinquedinho. Olha, que filho da mãe. Não deu em nada. No começo até que foi legal. Aliás, eu estava aqui pensando. Devia ter usado ele de refém para passar o pacto. Ah! Para lá, me troca de conta com Sukuna. Senão eu mato um moleque na sua frente. Ai, meu Deus. Nada disso. Pactos só são feitos por si próprio ou consigo mesmo. Não é fácil não ser pacto com outros. Nem por intervenções externas. A pessoa tem que querer, então. O que eu devia ter feito era ter dado um golpe fatal nele em vez de transfigurá-lo. Quem sabe assim o Sukuna teria curado. Uma reversão de feitiço. Não, o Sukuna não ia curar. Sukuna... O Itadori até tentou fazer o Sukuna curar ele e não deu. É, exatamente. Depois de tocar no Sukuna, eu percebi que é melhor a gente seguir com o plano do que todo. O Sukuna é precioso mesmo. Juntar todos os dedos e depois... Eita! Vão ir atrás dos dedos também. Mesmo que sejamos eliminados do processo. É isso. Muito bem. Ah, eles vão ficar do lado do Sukuna. O deserto devastado daqui a um século não vai ser eu. O que importa é que maldições existam como pessoas. Hã? Ah, mentira. Que eles querem substituir o mundo por maldições. É isso, né? Mas que a escola Jujutsu está guardando. Temos mesmo? Os feiticeiros só estão deixando o Itadori da coleira para ele poder comer os dedos do Sukuna. Ele vai engolir todos mesmo. Os chefes da escola Jujutsu estão com dificuldade de medir a força dele como hospedeiro. Quantos ele pode engolir sem perder o controle? Eles não vão deixá-lo engolir. Ele está mantendo bem o controle. Mas realmente, eu acho que se... Eu acho que se... Eu ia falar isso, eles podiam dar um tempo, né? Eles não vão fazer isso. Pensa aqui, né? Ele já entrou com isso no pensamento que ele vai morrer. Eu já comecei. Permitir que a escola Jujutsu resgatasse todos os dedos que tinha. Ele deixou de propósito, eles pegam aqueles dedos. Intercâmbio com a escola irmã de Kyoto. Batalha de grupos. Ah, vai começar a focar no intercâmbio. Meu Deus. Por que não faz isso sozinho? Já sei, eu mal ova. Hora da brincadeira de falar as coisas que você gosta para o Satoru Goshou. Ah, eu gosto de BTS. K-pop ensina. Gosto de Aninho. Salgadinho. Ele pediu pra falar? Oh, porque tinha um dedo lá, né? Na casa do Junpei. Aí a mãe dele morreu e depois o Junpei acabou morrendo. Realmente ele ia se sentir culpado. Já não era pra ter dado mesmo. Mas ele pode realmente enlouquecer. Quem sabe pode acontecer. Se com o intercâmbio ficar claro que ele está vivo, o alto escalão não vai visar de novo. Pode tentar, mas o Rio de ser garante... Ele tá escondendo ele, né? Por o alto escalão não ir matar ele de novo. Mas ele tem que ver os outros amigos. Oh, ele quer ver. Que fofo. Ah, ele quer que ele chegue incrível com a entrada perfeita? Depois de dois meses. Dois meses? Não, ele pode passar. Ah, ele quer que ele faça a entrada mesmo. O que ele vai imaginar? Corrir e chorar de felicidade e choque. E os outros, se precisar o que o outro, viram as lágrimas e a brincas vai vomitar. E no fim a gente já resolveu aquecimento brutal. Hoje? É brisa de faca. Ah, mano, eles dois são muito fofos juntos. É, realmente. Mas se eles chegassem com uma entrada incrível, seria incrível, né? Como é que eles vão viajar e não vão levar nada, gente? A gente não vai pra Kioto? Mas não era um intercâmbio com a nossa escola e irmã? É um intercâmbio com a nossa escola e irmã e Kioto. Mas é em Tóquio. Ahn? Ahn? Eu achei que era, eu achei que eu fui fora do país. Ah, não, na verdade não seria fora do país, né? Mano, esse Uta. Tá com raiva de quê? Salmo? Hum? Tá aí. Eles chegaram. Nossa, os alunos de Tóquio já estão aqui? Vieram só pra dizer oi? Ixi. Olha o cara doidão por luta, ó. Gente, olha como eles são, os nossos personagens. Amo como coloca novos personagens. Deixa que trabalhe bem eles depois. Para feiticeiros, a idade é irrelevante. Tô tá no terceiro ano. Ele tem o sangue da família Zenin, mas tem mais talento que o chefe do clã. O que foi? Ele não abre o olho? Igual o Gojo. Ah, a menina lá, assistente do cara. Do velho lá, lembra que foi falar com o Gojo? Líder da escola. Cadê aquele idiota? Isso tudo tá atrasado. Gente, idiota, nunca chega na hora mais. Ah, é o professor que vai acompanhar, né? Que idiota se referia ao sensei Gojo. Hum? Chegue! Mas ele age mesmo. Ah! O O Feliz, o Ota de Pó. Demais. Falta a Rini nada. Conta a perna dele. Meu Deus! Como assim? Ai, meu Deus! Do nada o cara pode... Ninguém tá ligando que ele tá vivo. Eita! Agora vai contar pra todo mundo. Ei, Torna Cucante! Cara, que alívio! Eu fiquei meio preocupado, torceu. Fica chocado a ver isso. É zoar o outro olho. Que maldito... Ai, meu Deus! Ele paralisou. Se eu não tenho nada pra explicar, não? É. Ah, vai ter que explicar mesmo. Tipo, eu estou ouvindo por causa disso. Isso, isso, isso. Ah! Eu tenho dito que eu estava vivo. Ele não podia dizer. Ah, abrace, gente! Tirem fotos, fiquei feliz. Apesar que ela estava chorando. Vai ser de grupo. Corrida louca de exorcismo... Corrida louca! Até o pôr do sol, apesar que é o segundo nível, né? Não há nenhuma outra regra. Vocês, obviamente, podem atrapalhar os outros. Ah, mano! Acho que vai render várias coisas, hein? Desse intercâmbio fará qual que vocês aprendam sobre si mesmos e sobre seus colegas através da competição. Não se esqueçam... É uma plaquinha, gente! De morto! Tipo, a pessoa morreu e botou a plaquinha. Ou a foto, quer dizer... Ah! E realmente, que poder, viu? Ah, dependendo do que ele fala, pode machucar até ele mesmo. Entendi. O que eu não é quero saber? Será que ele é uma pessoa que se transformou em panda? Ah! Ah, mentira! Ele simplesmente pegou... Ele simplesmente pegou da mulher e deu pra ele o outro, sem ser dele. Que mentiroso. É mesmo, né? Eles treinaram sem o Itadori lá. De repente, ele aparece aí, vão ter que mudar todo o esquema deles. Uou! Que ele tem o Sukuna? Nossa, o Itadori é o mais forte dele, então. Itadori. Muito bom, Itadori. Ah! Ah, esse véio, meu Deus. Não é mais uma pessoa. Então, não será questionado. Será considerado um acidente. Não precisam se segurar ou hesitar. Ah, o Gojo deve estar sabendo disso. Ah, não é pra matá-lo. Mas o garoto está aqui, por que não morreu, não é mesmo? Ouvi dizer que a morte anterior do Itadori foi suicídio. Qual o maior cuidado que se deve ter quando o inimigo é um feiticeiro? Estil. Calum? Sim. Deve-se matá-lo com energia amaldiçoada. Para não voltar com a maldição. Ah. Se outra pessoa eliminá-lo com energia amaldiçoada, não haverá problemas. Atualmente, Itadori está no controle do corpo. Se Sukuna não aparecer, ele não passa de um calor. E exterminá-lo será... Idiotíssimo. Baita perda de tempo. Volte aqui, todo. O reitor ainda não tem. Acontece que a tacada vai aparecer num programa de TV às 11 horas. Ai, meu Deus. Eita. Que bom que eles não têm união. Melhor para o nosso time para ganhar. Você também, o velhote. Faz tempo que eu estou decepcionado com todos vocês. E esse mal gosto para mulheres... Esse velho faz tempo. Já quer matar o Itadori. O menino mal saiu da cova. Então, na próxima vez que tentarem me dar ordens... Amei essa desunião entre eles. E agora? Com ele desse jeito, vai ser difícil executar o plano, né? E o reitor também soube. E eu também não quero ser morta por ninguém. Faz diferença? Ele vai direto para o time de Tóquio, de qualquer jeito. Se ele for lá fazer bagunça, a gente pode só focar na competição, não pode? Mas a gente precisa matar o Itadori, não é mesmo? Não precisa, não. Deixa ele quieto e não vai. Conta pra mim. Ele não vai chegar a matá-lo, vai? Cara, eu entendo porque eles querem matar ele, né? Afinal, ele está com a pior maldição do mundo nele, né? Que se se soltar, meu Deus. Então, eu entendo. Ai, meu Deus. Tadinho. É porque eles são mais fortes. Se soubermos, Gabriel, na cara, não precisamos ter tanto medo. Eu pego a máquina e quero aquela caloura de cabelos castanhos. Por que diz isso? Está parecendo tudo. Uau! E então? O que queria? Hum? A corravia? Eu não estou com raiva. Hum, é um casal, é? Ah, eu vou shippar, gente. Tem traidor. Tem traidor. E formaram uma facção que opera com um propósito. A pessoa pode achar que está trabalhando com mestre de maldições, mas... Eu quero que você investigue isso, Ekioto. Mas e se eu fosse a traidora, hein, Mojo? Que maré é a traidora? Você é fraca. Meu Deus! Recolhe as garrinhas, Gatinho. Isso! Sua veterana! O que será que é o traidor? Você acabou de andar? Ah, a gente está falando de saúde. Ah, ele vê que ele está diferente. Oh! Ah, ele está com os amigos dele de novo. Poses! Poses! Pum! Oxi! Sushi. Eu gosto de sushi. Vocês gostam de sushi, gente? Oh! Tamanho da faca. Conta pra gente, Takada, o que gosta de comer? Salmonete da vaza. E está quente, em temperatura ambiente. Combina demais! Ué, tem idade pra beber? Oh! Odeio bebida alcoólica, gente. Sério, eu não bebo. Odeio, odeio, odeio. Oh, coisa ruim. Então, o senhor faz isso hoje. Sério, qualquer coisa. Do vinho, até, sei lá, 1% de álcool. Não... Eu falei com o vinho como se o vinho fosse a bebida alcoólica, né? Oh! Que delícia! Posso comer o seu também? Mas é claro que não. Que coisa! É ele assistindo. Ela encheu a cara. Essa é minha. Sensei, sabe o significado de MMTP? Ué, isso tem significado? Tem. Eu também quero saber. Mas passa bem. Ah! Gente, tô louca pra ver o começo desse torneio, mano. Escola contra escola. E pra piorar, a outra escola quer matar o Itadori. Tomara que ele esteja com alguém, né? Tomara que alguém fique com ele. Principalmente o menino que fala, que aparentemente eles estão com medo dele. Isso é bom. O menino que fala... O menino que se falar, destrói eles. É isso que eu queria dizer. Deem olhada no Seja Membro. Vai ser pro meu link aqui embaixo na descrição. Me conte o que achar desse episódio. Tadinho, gente, do Itadori. Tá todo mundo indo pra ser um do menino agora, mano. Ele apareceu do nada. Eu não imaginei que o Gonjão ia fazer isso. Tirar ele de dentro de uma mala. Sendo que simplesmente, se ele aparecesse, já ia ser um choque, né? Mas é óbvio que eles estão felizes que ele tá vivo. Mas apesar disso, o Megumi já percebeu que tem uma coisa diferente nele. E ele falou, é... Tô me recuperando. O Itadori falou, né? Que tá se recuperando. Que aconteceu umas coisas. Será que ele vai contar essas coisas? Eu ia querer saber tudo. Eu ia falar, coxe tudo. Tudo que aconteceu. Como você aparece viva aqui na minha frente. Coxe tudo. Aqui tem a playlist pra ser maratonare. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.